Boas pessoal, daqui é o vosso boy Vasquete do canal Angola Game Show. Bem pessoal, quem é youtuber sabe que fazer vlogs sem câmeras ou sem webcam é um pouco complicado. Você tem que estar tentando mudar a posição da câmera, com a câmera de um lado para o outro, então isso em vez dificulta. Quanto mais câmeras um youtuber tiver, melhor para ele. Eu andei há muito tempo à procura de uma webcam, eu quis comprar uma Logitech C920, mas infelizmente aqui na minha província eu não consigo encontrar uma Logitech C920. Então eu arranjei uma alternativa a essa, como vocês podem ver aqui eu comprei uma webcam da Thrust, ela está aqui escrito que é Full HD, grava vídeos a 1080p né, Full HD, vídeo recorde. Aqui em baixo você pode ver que é uma câmera que tem microfone, faz recorde do vídeo, tem LED, tem duas lâmpadas LED que vocês conseguem ver aqui em cima, tem duas lâmpadas LED e é compatível, é compatível com o Windows 8 aqui né, vocês conseguem ver, está escrito aqui, Windows 8 compatível. Tem aqui, serve para YouTube, serve para Live Messenger, Skype. Então eu nunca experimentei uma câmera dessa, nunca experimentei essa, nunca experimentei nenhuma webcam em toda a minha vida, acho que eu, além das webcam que vem já embutidas no laptop, eu nunca experimentei uma outra webcam. Então, por isso que eu comprei essa câmera, que é para experimentar, ela custou 13 mil e setecentos quase, eu ainda não sei se ela é boa, mas eu vou experimentar aqui convosco nesse vídeo né, eu vou, além do unboxing que eu vou fazer aqui agora, eu depois vou mostrar a imagem dessa câmera e da minha câmera que eu uso normalmente né, então bora lá fazer o unboxing. Deixa cortar aqui, deixa só virar, usar minha facona, calma, deixa ver se eu consigo, se eu consigo, se eu consigo. cortar aqui esse, ok, já esta. Agora soltei o tema azul aqui do lado, deixa ver se eu consigo, Eu cortei esse Acho que tem mais um aqui desse lado também Também já foi cortado Agora deixa eu ver se eu consigo Tirar a câmera da caixa né Vem muito bem Tá aqui Acho que tem que tirar também a caixa Estou destruindo a caixa toda Uma coisa que eu não queria fazer Ok saiu Shit Segundo o que eu pude ler O disco de instalação Também vem já aqui na câmera né É uma câmera que usa USB Deixa eu tirar e afastar Deixa eu ver como é que eu tiro ela daqui Saiu Estou fazendo muito barulho aqui Ok parceiro Bem essa é a câmera Ela é bem pequena Mas eu não vou ignorar o tamanho dela Até porque eu sei que a Logitech também é pequena Mas faz maravilha quando está filmando né Então eu não vou ignorar essa câmera Vou testar ela Vou testar ela antes de poder ignorar ela né E sempre aprendendo no computador No monitor Bora lá ver o que tem mais aqui Acho que o CD deve estar aqui né E aqui tem o disco de instalação Então pessoal É assim Eu vou fazer o seguinte Eu vou instalar E depois vocês Eu vou mostrar já Quando eu voltar Eu vou mostrar já Qual é a diferença que existe dessa câmera E da minha câmera que eu uso normalmente Sim Bom pessoal Como por medida do vídeo Então eu estou de volta aqui Que é para mostrar as duas imagens Da webcam Da aqui do lado direito E da minha câmera normal Que eu tenho usado Da aqui do lado esquerdo Como vocês podem ver A imagem da webcam Não é nada boa Agora eu não sei se isso Você deve ao fato da minha iluminação Também não ser das melhores Ou se a imagem da câmera Que eu podre Mas em todo caso Eu vou fazer Vou experimentar Gravar vídeos Do my app Porque agora eu estou experimentando De noite Eu vou experimentar do my app Para ver se a imagem melhora Um pouquinho Ya Então pessoal É isso aí Eu não sei mais onde Comprar outra câmera Uma webcam Boa 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 Não sei Está escrito Full HD Mas pelo visto Não consegue Cumprir o que promete Se você conhece Alguém Que tenha uma câmera Da Logitech C920 a venda Avisa Mano Eu estou precisando uma Então com o teu Com a tua colaboração Com o teu apoio Se você conseguiu Se você conhece alguém Deixa-me saber Ou então Tente me meter em contato Com ele My Direct Estrela aqui em Angola Não fora da Angola Fora da Angola Não vou ter Dólares ou Euros Para poder pagar Ele está fodido Ya Então pessoal É isso aí Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar um like Se não estás inscrito Inscreva-se aqui no canal do teu Niga Beijos e abraços Eu Eu bazei 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 Tchau.